Mais uma vez eu vou mostrar aqui pra vocês como trocar a lâmina da patrol É só uma pessoa mesmo, apenas o operador Você coloca ela nessa posição aqui Aí você vem com a lâmina dançando com ela devagarzinho aqui E encosta perto do budoso Aí você coloca um parafuso aqui na parte de cima E outro na parte de baixo Aí você vai lá nos controles da máquina, gira a lâmina Vou mostrar aqui pra vocês aqui, girando Como é que eu vou colocar a outra Eu só acho que não tinha aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou colocar a lâmina na parte de baixo Coloquei aqui um parafuso Agora coloca a outra aqui na parte de baixo Sem qualquer anotão Você vem com a palca aqui Basta colocar a lâmina na parte de baixo Basta colocar um pouquinho de rosca Que já segura Agora eu vou rodar lá em cima a lâmina E aí E agora galera Você deixa a lâmina assim nessa posição aí E aí coloca os outros parafusos E aí está pronto o serviço Aí eu vou colocar aqui Eu tenho uma pistola Depois eu liguei no ar da máquina A madeirizinha aqui de chão de pneu Eu liguei aqui naquelas maquinazinhas Pneumáticas Vou apertar aqui pra vocês Ela aqui facilita muito Mas dá pra fazer só com a chavezinha mesmo Chave manual Se ela tiver apertada aqui Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Que é ruim pra gente filmar E fazer as coisas ao mesmo tempo E fazer as coisas ao mesmo tempo Fala um segundo A gente espera um pedacinho Então aumenta a aceleração da máquina E fazendo aqui só com seis dias Aí vocês procuram depois É comer a lâmina da máquina Que é a lâmina velha Por igual Toda igualzinha Aqui eu não viro a lâmina não Eu como elas aqui O chão No caso Passar a lâmina no chão Toda por igual Ela não fica Não fica um lado alto Outro lado baixo não Toda igualzinha E essa lâmina aqui Agora que eu vou colocar É curvada E a lâmina pra estrada Não é boa Colocar a lâmina curvada É que ela gasta muito rápido Essas lâmina aqui É mais pra acabamento Terraplanagem Tem que ser a lâmina reta Mas como a gente É prefeitura A gente não pode pedir muito A gente pede as coisas E a gente não coloca mesmo É isso aí Mas a lâmina reta Ela dura mais tempo Agora a lâmina curvada Aqui come rapidinho Beleza galera Valeu aí Abraço